Uma equipa de investigadores estudou a relação entre a utilização do computador antes de ir dormir e o número de horas que uma pessoa dorme por noite. Algumas pessoas foram escolhidas aleatoriamente para participarem no estudo. A utilização do computador por parte de cada participante foi classificada como mínima, moderada ou extrema. Vamos lá ver a tabela de frequências abaixo. Vejamos. Esta é a tabela de frequências e, vamos lá ver, mínima, moderada, extrema. E isto é antes de irem para a cama à noite. Depois temos as três categorias de horas de sono. 5 horas ou menos, 5 a 7 horas, 7 ou mais horas. Certo, parece-me bem. Agora vamos lá ver o que nos é pedido. Havia 17 pessoas neste estudo que eram utilizadores moderados do computador e dormiam entre 5 e 7 horas por noite. Utilizadores moderados entre 5 e 7 horas por noite. Portanto, nesta categoria, há 17 pessoas nesta categoria. E para assinalar isso, vou copiar e colar esta tabela para um programa em que seja possível escrever. Este conjunto, este conjunto, o enunciado diz-nos que é composto por 17 pessoas. Este conjunto é composto por 17 pessoas. E o que é que nos perguntam? Dizem, dizem, quantas pessoas neste estudo eram utilizadores extremos do computador e dormiam entre 5 e 7 horas por noite. Arredonda a tua resposta ao número inteiro mais próximo. Portanto, utilizadores extremos que dormiam entre 5 e 7 horas. Vou voltar à imagem em que posso escrever. Portanto, perguntam-nos quantas pessoas estão neste extremo e entre 5 e 7 horas. Quantas pessoas estão neste conjunto? E como é que podemos abordar isto? Este conjunto tem 17 pessoas. E quantas pessoas tem este? Bom, sabemos que 17 pessoas é aproximadamente 34% da linha, do total da linha. Isso é o mesmo que dizer que 17 é 34,3% dos utilizadores moderados. Ou também podemos dizer que 17 é 30% das pessoas que dormem entre 5 e 7 horas por noite. Ou também podemos dizer ainda que 17 é 10%, 10% do total do número total de pessoas. E é precisamente esta informação que vamos usar para podermos descobrir o número total de pessoas. Então, 10%, e deixem-me escrever assim, 10%, 10% do total é igual a 17. Então, o total é igual a 17 a dividir por 10%, que é o mesmo que 17 sobre 0,1, que, como é óbvio, é igual a 170. O total é 170. E dizem-nos que os utilizadores extremos, os utilizadores de utilização extrema do computador, que dormem 5 a 7 horas por noite, representam 11,7% do total. 11,7% do total. Então, para responder à pergunta, quantas pessoas neste estudo eram utilizadoras extremos do computador e dormiam entre 5 a 7 horas, basta calcular 11,7% de 170. Então, agora vamos voltar ao exercício na Khan Academy. Temos aqui uma calculadora. Então, é 11,7%, ou seja, 0,117 vezes 170. E isto dá, isto é igual a 19,89, como temos de arredondar ao número inteiro mais próximo, ou seja, arredondar às unidades dá 20 pessoas. 20 pessoas. Depois, fazem-nos mais uma pergunta. Perguntam, será que a tabela indicia a existência de uma dependência entre ser um utilizador mínimo do computador e dormir 7 ou mais horas por noite? Seleciona todas as respostas corretas. Então, vamos olhar para a tabela. Vamos ver se há alguma relação entre ser utilizador mínimo do computador e dormir 7 ou mais horas por noite. Então, parece que os utilizadores mínimos, esta é a coluna dos utilizadores mínimos do computador que dormem 7 ou mais horas por noite, e podemos interpretar isto de várias maneiras. Podemos dizer que aproximadamente 51% desses utilizadores dormem 7 ou mais horas por noite. Também podemos dizer que das pessoas que dormem 7 ou mais horas, 55% são utilizadores mínimos do computador. E este dado indica-nos que os utilizadores mínimos do computador que dormem 7 ou mais horas representam 18,3% do total de pessoas que participaram no estudo. Agora, vamos lá ver quais são as opções de resposta. Aliás, antes de vermos as opções, vejamos se há realmente alguma relação. Parece que, se olharmos para os dados relativos aos utilizadores mínimos, parece que só uma porcentagem reduzida, apenas cerca de 16% dorme 5 horas ou menos, uma porcentagem maior dorme entre 5 a 7 horas e cerca de 51%, a maior porcentagem dorme 7 ou mais. Portanto, esta distribuição leva-me a crer que os utilizadores com uma utilização do computador mínima tendem a dormir mais, mais horas por noite. Por exemplo, se virmos os dados relativos às pessoas que têm uma utilização do computador extrema, a tendência é exatamente oposta. 40%, aliás, cerca de 47% dormem 5 horas ou menos por noite, cerca de 33% entre 5 e 7 horas e apenas 19% dormem 7 ou mais horas. E, aparentemente, os utilizadores moderados estão no meio destas duas tendências. Então, ao olharmos para cada uma destas linhas, ficamos com a impressão de que há uma tendência. Quanto menos tempo se usar o computador, maior é a probabilidade de dormir mais horas. Do mesmo modo, quanto mais tempo se usar o computador, maior é a probabilidade de dormir menos horas. Podemos ver ainda de outra forma. Se olharmos para os dados relativos às pessoas que dormem 7 ou mais horas, observamos que a maioria é composta por utilizadores mínimos. Há três categorias. 55% são utilizadores mínimos. Dá a ideia de que os utilizadores mínimos têm mais... Quer dizer, representam de uma forma desproporcional o conjunto de pessoas que dormem 7 ou mais horas. Ou melhor, os utilizadores mínimos estão representados de forma desproporcional na categoria dos que dormem 7 ou mais horas. Como podem ver, os utilizadores extremos representam apenas 20% desta categoria. Portanto, parece que há alguma relação entre a utilização mínima do computador e dormir 7 ou mais horas. Mas vamos ver quais são as opções que nos dão. Será que a tabela indicia a existência de uma dependência entre ser um utilizador mínimo do computador e dormir 7 ou mais horas por noite? Não, já vimos que a resposta é sim, porque a porcentagem total de utilizadores extremos do computador que dormem 5 a 7 horas por noite é igual à porcentagem total de utilizadores moderados do computador que dormem 5 a 7 horas por noite. Isto não responde ao que pretendemos, porque a pergunta é sobre os utilizadores mínimos do computador e dormir 7 ou mais horas por noite. Seguinte, não porque, e sabemos que sim, já expliquei porquê, parece haver uma tendência, isto também não está relacionado com a pergunta. A pergunta não diz respeito às porcentagens totais. Para além disso, o que isto nos diz é que a nossa população em estudo está igualmente distribuída pelos 3 intervalos de horas de sono, porque as porcentagens são iguais, são praticamente iguais. Portanto, isto nem sequer responde à pergunta. Por isso, também não vou escolher aquela. Sim, porque 35,1% das pessoas são utilizadores extremos do computador e 29,1% das pessoas são utilizadores moderados do computador. Eu estou inclinada para o sim, mas esta afirmação não me parece justificar essa escolha. Está só a dar-nos informação irrelevante sobre a porcentagem de utilizadores extremos e moderados. Sim, porque 51,1% dos utilizadores mínimos do computador dormem 7 ou mais horas e apenas 33,3% de todos os utilizadores dormem 7 ou mais horas. Sim, parece-me uma boa opção. Por isso, vou escolher esta, sem dúvida. No entanto, vamos vê-las todas. Também só faltava mais uma. Sim, porque 55% das pessoas que dormem 7 ou mais horas por noite são utilizadores mínimos do computador e apenas 35,8% de todas as pessoas são utilizadores mínimos do computador. Esta diz-nos, reparem, na anterior olhámos para a porcentagem de utilizadores mínimos do computador que dormem 7 horas por noite. E observamos que essa porcentagem é superior à da população total. Aqui, olhamos para o conjunto de pessoas que dormem 7 ou mais horas por noite e constatamos que 55%, 55% dessas pessoas são utilizadores mínimos, apesar de apenas 35%, ou arredondado 36% do total, serem utilizadores mínimos. Portanto, também vou escolher esta. Podemos escolher várias opções, por isso também posso escolher esta. Portanto, escolheria estas duas opções. Vamos verificar a resposta. Está certo.